Esse é o 2K do Arrocha, o cara do momento. Esse é o 2K do Arrocha, o cara do momento. Início aí, 18 mais 2, ritmado com o moleque do Oskar do Arrocha, daquele jeitinho que a rapaziadinha se amarra, valeu? Curte, compartilhe, espalha pra geral, explana que tá na pista, ritmada com nós mesmo, valeu? Lembrar também, rapaziadinha que quiser contratar o moleque do Oskar do Arrocha pro seu baile, pro seu aniversário, pra sua festa, resenha, só entrar em contato no seguinte número, 99186-9994, 99186-9994, só falar com o PH, que é aquele pique que você já sabe, valeu? Lembrar também, rapaziadinha, você que não me segue nas redes sociais, já aproveita, segue lá, Twitter, Instagram, arroba do Oskar do Arrocha, valeu? Pouco papo, muita música, 18 mais 2, quando vem, tu já sabe que é daquele jeito, partir de agora, ritmadão, é com nós mesmo. Quando vem, é pra esfora, então vamos começar... Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui... Volta aqui, volta aqui... Vem mulher! Leão, trapa do leão Agora vamos começar Leão, trapa do leão Olha o bode passando Ela é trapa do leão passando aí Caralho Ela é trapa do leão passando aí Vamos começar Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Amassar ela Dá uma surra de piroca Pra ela ficar falando Que o dox é a mão de foda Pega ela Amassar ela Dá uma surra de porca Pra ela ficar falando Que o cocão é a mão de foda E se envolver Porque tá com saudade E aí Vou voltar pra casa Cansado Com a pé tremendo Davo no movimento Bota a mão no joelho De quarto Certa se tá com saudade Vai no chão Mas tá aqui Tu tá na fé Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando Jogando, jogando Jogando, jogando Dança Seu mão balança Tu desce balança 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 É no balão Vamo nessa mulher Vamo nessa mulher Vamo nessa mulher Vambora Tá começando Tá só começando Se é 20 minutinhos Um, dois, cata Pode botar pra ritmar Tchau, tchau, tchau Começava, hein? Aqui do 130 Gostoso e bala Você vai chico E aí Boga de lander De risco Boga delympia De risco Eu vou sentar Eu vou sentar E aí Tá cara De pedestrian Eu vou sentar Vambora É bandido pra caralho e a novinha não resiste Chama que vem, chama que vem, vambora Vem baré a fuzil, vem baré a fuzil Vem baré a fuzil, deixa eu te levar pra suíte Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vambu com o meu carinho gostou do mar Vem, vambu com o meu carinho gostou do mar Vem, vambu com o meu carinho gostou do mar É bandido, 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 bandido Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de nada Vamo nessa mulher, vem, vem Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de nada Ela, ela tem dezenove, tava bebê Esse pote quer se envolver, observei Ano passado eu taquei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei Piquezinho dos cria Piquezinho dos cria Piquezinho dos cria Avisa que eu tô pelo acesso, ligue nós que é sucesso Alô Renato, alô Gula, alô João Dutra, mídia Sexo, base já tá no esquema, alô pelo cafajeste Bota tua melhor calcinha que hoje vai vó A pena no pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje é a prova da mulher Eita caralho No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje é a prova da mulher É resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje é a prova da mulher É resistência no casal Ela vem fazendo a posição Jogando assim Atacando o bucetão Enquanto eu aperto o fim Realizam chegou só de postar aquele beijolim Então se prepara e vem fazer Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando Você paga o chocete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você paga o banquete Faz a pose Olha o flash Tenta na pique Tenta na pique Tenta na pique Faz a pose Olha o flash Tenta na pique Eu tô gravando Você paga o banquete Tenta na pique Vamos nessa mulher Vamos nessa mulher Vamos nessa mulher Vamos lá Senta na pique Vai sentar na pique Deixa o que tu sabe Pra afrontar tua inimiga Tenta na pique Tenta na pique Vai mulher Onde só planta a gente Hoje é verão Yuri LD Viado Se tu já sabe A proposta Tenta na pique Não vem sentando Só por Senta na pique Senta na pique Senta na pique Tenta 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 na pique Vamos nessa mulher, vamos nessa mulher, vamos nessa mulher, de quarto, de quarto, de quarto O swing nunca para, não para, não para, o swing nunca para Como é que é mesmo? Puta que pariu Novinha de quinze do peitinho e do bundão De quarto Novinha de quinze do peitinho e do bundão Vai, 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 vai me faz de combalão Vai, 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 vai Tá ligado? Vai me faz de, vai me faz de, vai me faz de cavalão Vai me faz de, vai me faz de, vai me faz de cavalão Ela me faz de cavalão Volta por cima e me dá a bucetada Ela me faz de cavalão Bota a base, arrasteirinho Volta por cima e me dá a bucetada E aí? Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada que essas putas, que essas putas, que essas putas Vamos nessa, bebê, vamos nessa, bebê, vamos nessa, bebê Vamos nessa, bebê, vamos nessa, bebê, vamos nessa, bebê 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 Cavalga dá que essas putas aqui do ar Chama, chama! De quatro mulher vão embora De quatro toma Vai de lado toma Bate na carinha da tua amiga que é pior Ouvir, movimentar Ouvir, movimentar Ouvir, movimentar Ouvimentar De quatro! Vai, Pegazinho! Ela gosta da picaria Melhor parte agora Pode chamar quem ele gosta Chamo com o Vitor Ataca a cara Foi mulher Vai socar na minha boceta Vai socar na minha boceta Vai socar na minha boceta Com o Vitor Mídia Cheguei de quarto De quarto De quarto toma De lado toma De quarto Ela bota a palma da mão no chão Pelou pra trás Olha o macho dele e fala Eu não sei quero, mas vambora De quarto De quarto De quarto De quarto Mas o sul De no capa Vai fica de quarto Vai fica de quarto Vai fica de quarto 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 De quarto dou só tapão Na pretinha do rabão De quebradeira a cama Sutra fode De quarto Do santapão Da pretinha Fica de quarto 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 Olha só, tal do TBT, dos pica-de-mel, hoje você fode com a tropa do fiel. Tenta na pipa, tenta na pipa, tenta na pipa, tenta na pipa. Vamo lá, tal do TBT, dos pica-de-mel, hoje você fode com a tropa do fiel. Hoje você fode com a tropa do fiel. Tenta na pipa, tenta na pipa, tenta na pipa, tenta na pipa, tenta na pipa. Você vem pra Lagoinha, senta pros irmãozinhos, você vem pra Lagoinha, senta pros irmãozinhos. E vai passando no trenzinho, esfila com a tropa, com medo de chota, com o céu, com o céu, com o beijis. Com medo de xoxota, com o céu, com o céu, com o beijis. Tenta na pipa, tenta na pipa, tenta na pipa, tenta na pipa. Tenta na pipa, tenta na pipa, tenta na pipa, tenta na pipa, tenta na pipa. Tenta na pipa, tenta na pipa, tenta na pipa, tenta na pipa. Mais uma que tá foda, ó. Aqui na rama do robô. E aí, mulher! Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina, já querendo putaria com a tropa do robô. Com a tropa do robô, com a tropa do robô. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu tá na treta de abate, da tropa, da tropa, da tropa. A tropa da, a tropa da, a tropa da, a tropa da. Vambora, ninguém te forçou. Tu veio porque tu tá na treta de abate, da tropa do beijis. Tropa do bixi, tropa do bixi, tropa do bixi, tropa do bixi Ninguém te forfou, tu veio porque Cristo tá na teta de abate da tropa do bixi Ninguém te forfou, tu veio porque Cristo tá na teta de abate da tropa do bixi Agora aguenta, agora aguenta, agora aguenta O Doscado Arrocha te fudendo com violência, tá cara? Agora aguenta, agora aguenta, a tropa do bixi já te fudendo com violência Olha só, ela é novinha e já tem o bocetão Mãe Gaterra, Mãe Gaterra, Mãe Gaterra, Mãe Gaterra Ela é novinha e já tem o bocetão Só tem 15 anos e já tem o bocetão Eu sei que ela tem, o bocetão Ela vai me dar, eu sei que ela tem o bocetão Ela vai me dar, o bocetão Então vai no chão Galeta, engagementa, engagementa, engagementa Ela vai dezir, vai ligar a G4 Na sequência do vapor, 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 vapor G4, 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 vai de pás Peg, peixim pequenininho, na bunda grandona Peg, peixim pequenininho, na bunda grandona Vem com aquele momento especial de você ficar de 4 e olhar pra trás que ele vai chegar aí. Ficar de 4 ele tá chegando aí. De 4 a mulher vai de 4. Meu filho tá vindo aí. 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 Lá no camarote eu tô bebendo à vontade 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 Lá no camarote eu tô bebendo à vontade